A juíza da vara criminal, São Gonçalo, que tinha coragem de enfrentar máfia de combustível e de vans, milícias e bandos de extermínio, que muitas vezes matam, inclusive como polícia diz que foi alto de resistência, ela enfrentava esses podres poderes paralelos e ao chegar em casa foi trucidada, assassinada, com todas as características de crime encomendado, emboscada, carro parado para impedir a entrada dela na garagem, motoqueiro, outro carro, 16 tiros para não errar e a Patrícia Ascioli foi eliminada dessa vida. Na verdade, além da tragédia familiar e pessoal, mãe de três filhos, uma servidora pública que cometeu o desatimo de cumprir a sua função, de ser honesta e de enfrentar todos os poderes. Morta, sim, como um bichinho indefeso, de uma maneira mais covarde, mais violenta, sem nenhuma proteção, que mesmo que ela estivesse recusando, o Estado tinha obrigação de dar. Tem algumas funções. Quando a gente teve na Controladoria Geral da União, com o ministro Jorge Rádio, eu fiquei impressionado. Até os deputados, e eles terão a sua razão, eles tinham fotografia para ver quem ia se reunir com o ministro. Ah, então quem é esse, quem é esse? O rapaz ficou me perguntando. A minha ele conhecia, sabia que eu estava desarmado, ia me vingar, mas não tem deputado contrariado aí? Eles já enfrentaram lá a massa dos precatórios e tudo. Quer dizer, qualquer autoridade pública que mexe com a bandidagem oficial e forte e derivada, inclusive, do aparato de Estado, como as milícias e tal, tem que ter proteção, mesmo que diga que não precisa. Então, olha, foi uma tragédia e se ficar impune, como 90% dos crimes de homicídio no Brasil, vai se estimular esse tipo de violência, de barbárie, para atemorizar quem quer fazer a justiça no Brasil. Mas não vamos atemorizar, a gente quer fazer desse dia aqui também, uma homenagem à Patrícia, a todo servidor público que cumpre a sua função e não fica submetido aos poderosos, ao poder econômico e à corrupção. Se ter caráter custa caro, pago o preço, disse a Patrícia. Nós vamos pagar juros, vamos vencer juntos. Muito bem, falou, senhor lindar, não por acaso, sempre aguardado o interesse aqui, eu vou passar...